Olá, aqui é o Alisson Pavlach e hoje a videoaula vai ser um pouquinho diferente. Nessa videoaula nós não vamos tratar sobre Photoshop, mas sobre um outro assunto muito interessante e importante também, que muita gente às vezes não sabe como proceder nesse passo. Digamos, um fotógrafo, por exemplo, aqui é a mensagem do Clayton, que ele me enviou através do blog photoshopparainiciantes.com.br. Então vou ler aqui e talvez você se encaixe nessa mesma dúvida que o Clayton tem. Dê uma olhadinha aqui. Opa, gostaria de saber qual a melhor maneira de criar um site grátis para apresentar meus trabalhos. Sou fotógrafo, parabéns pelo blog e canal do YouTube. Aprendo muito com seus tutoriais de Photoshop, obrigado. Imagina, Clayton, obrigado você pelo comentário e pela sua dúvida. Acredito que não é apenas sua e de muita gente. E hoje aqui eu estou para esclarecer essa dúvida e como você pode criar seu portfólio para apresentar seus trabalhos de maneira gratuita. Então minha recomendação é o Wix. Como que eu faço para achar o site do Wix? Basta ir no Google lá e digitar W e X. Simples assim. Vai ser este primeiro site que aparece aqui na pesquisa. pt.wix.com Vamos entrar lá. Para começar a criar nosso portfólio online, você precisa criar uma conta. Então vamos clicar em Comece já. Clicar em Sou um usuário novo. E adicionar seu e-mail. Após isso, criar uma senha também. E dar OK. Ele vai pedir aqui para a gente digitar novamente o e-mail. Para confirmar. E novamente a sua senha. Após isso, basta clicar em Registra-se. Olha lá que bacana. A gente já vai para a tela de Bem-vindos ao Wix. E aqui você já pode selecionar qual a categoria que seu site, seu portfólio se encaixa. Eu vou clicar em Design. E Portfólio. Vá! Vamos ver o que dá. Olha, legal. Aqui já aparece templates para a gente escolher para o nosso site. Agora você vai escolher um template que se adeque mais ao seu gosto, ao seu estilo. Deixa eu ver. Gostei desse daqui. Vou clicar em Editar. Para já começar a editar este template para o meu site. Bem-vindo ao editor HTML. Olha que bacana. Aqui você vai simplesmente ser guiado através do tutorial, dos passo a passo. Sempre tem uma ajuda extra aqui no cantinho. Do que você for fazer, você vai ter uma ajuda, um auxílio aqui no site do Wix. Eu vou fechar aqui e vou explicar os principais passos aqui básicos de como você vai criando o seu portfólio. Não tem segredo algum. Aqui o primeiro fato que é interessante, você pode ver como que seu site vai ficar no computador, tablet e também no mobile, que aqui é no celular. Você pode dar uma olhadinha aqui. Olha que bacana como que vai ficar no celular se a pessoa estiver acessando o seu site, blog, portfólio. Ok? Então eu vou vir aqui novamente no editor de desktop. E aqui logo do lado tem as páginas. Que no meu caso aqui vai ser quatro páginas. A home, a página inicial, que é essa aqui. A página do meu currículo. Dos meus projetos e de contatos. Para a gente alterar a edição dessas páginas, basta a gente vir aqui e selecionar cada uma delas. E para a gente ir selecionando, mudando, alterando as coisas do nosso site, não tem também segredo algum. Basta você clicar sobre o que você quer alterar. Por exemplo, aqui eu vou querer colocar meu nome. Aqui de vez de Nicole Amaral, obviamente eu vou colocar o meu nome. Então eu cliquei sobre o texto e editar texto. Aqui vai abrir como se fosse um Word da vida. É bem simples de editar. Eu vou colocar aqui meu nome. Adson Pardoac. Ok. E é isso aí mesmo. É o Web Designer Diretor de Arte. Aqui também eu vou alterar isso, né? Então eu vou clicar agora sobre a caixinha de baixo. Dei dois cliques aqui para alterar o texto. Vou colocar Criador do Curso Photoshop. Photoshop para iniciantes. Bacana. Aqui digamos que ficou muito próximo aqui o meu menu. É só a gente clicar sobre os ícones e arrastar ele com a seta do teclado mesmo ou com o seu mouse para o canto que se preferir. Consequentemente, com o menu e com as outras coisas aqui, os outros elementos do blog é a mesma coisa. Por exemplo, a foto que eu posso arrastar ela para outro canto. Ah! Aqui também eu não vou deixar a foto da moça, né? Vou colocar uma foto minha, então. Então como que eu faço para alterar as fotos também? Basta clicar sobre o ícone. Vai abrir aqui as opções que eu posso fazer. Vou vir em trocar imagem. Esse é o painel de upload de imagens que você terá no Wix. Para você carregar uma nova imagem, basta vir no íconezinho laranja upload de imagens. Vou achar aqui minha pastinha. E vou selecionar a minha foto. Ele já vai aqui carregando. E após fazer o carregamento da foto, a gente já pode aplicar. Bacana. Carregou. Agora eu só seleciono a foto e clico aqui no botão azul embaixo, trocar imagem. Demorou um pouquinho. Vamos ver se vai substituir. Olha lá. Está lá a minha cara feia. Foi substituída a imagem. Com sucesso. E agora eu vou alterar os textos aqui também. Só como dar um exemplo para você aqui. Olá. Um pouco sobre mim. Meu currículo, meu trabalho e meus conhecimentos. Aqui estão linkados para as outras páginas. No caso do meu currículo e meu trabalho e meus conhecimentos. Olá. Sou um fotógrafo. Clica aqui para editar esse texto. É fácil. Basta clicar em editar texto. Aqui já mostra como que você vai fazer para editar esse texto. Então no caso é só clicar no texto e editar texto. Aqui você pode colocar sua descrição. Pode também colocar uma introdução do seu serviço. Basta escrever. Se quiser mudar a fonte, basta selecionar aqui e clicar sobre fontes e colocar outra. Por exemplo, quero a Arial. Quero uma fonte com tamanho um pouco maior. Você coloca aqui. E aí você vai personalizando do seu gosto. Aqui embaixo com os contatos, por exemplo, é o mesmo procedimento. Basta clicar, editar texto e colocar seu e-mail. Simples assim. Eu vou mostrar agora um pouquinho aqui nas outras páginas. Digamos que aqui, por exemplo, já tivesse editado o OK. Eu vou vir aqui para a página de projetos. Dos meus projetos. Olha que bacana. Digamos que eu quero alterar aqui. Aqui tem várias imagens. Aqui passando. E você pode colocar uma descrição do seu projeto. Eu quero colocar outras fotos. Digamos que aqui eu quero colocar uma seção de fotos. Eu sou fotógrafo. E quero colocar uma seção de fotos que eu acabei de realizar. Então eu vou clicar sobre a imagem. Organizar imagens. E aqui está todas as fotos que já contém ali. Mas eu não quero essas fotos. Então basta eu clicar na latinha aqui. Embaixo de lixo que eu vou acabar excluindo essas imagens. Ok. Perfeito. Exclui as imagens. E agora lá. Vamos adicionar uma imagem na sua galeria. Então basta clicar em adicionar imagens. Novamente a gente vai vir para o upload de imagens do Wix. Clica no botão laranja. E seleciona as suas fotos. E aqui tem as suas quatro fotos que eu quero para a minha galeria. Então eu vou abrir. Ele vai carregar as quatro fotos. Pronto. Carregou. Agora basta a gente selecionar as quatro e adicionar imagens. Ok. Está as quatro imagens selecionadas. Lembrando que aqui você também consegue fazer alterações. Por exemplo, colocar um título para a sua foto. Senão ele vai ficar com o título que estava salvo no seu computador. Aqui se pode colocar paisagem. Tal, tal, tal. Enfim. Você vai colocar uma descrição para a sua foto para que as pessoas interpretem a melhor. E após isso basta dar um concluído. Aqui você já pode ver que vai selecionar as fotos que a gente acabou de acrescentar na galeria. E, consequentemente, você vai colocar, descrever o que é suas fotos, seus projetos. Por exemplo, vai colocar fotos de paisagens. Só um exemplo aqui, né, gente. Vai acrescentar, vai mudando. Essas fotos são belos retratos de tal, tal, tal. Enfim, você vai colocando, vai descrevendo o que é seu projeto. E após isso... Ah, outra coisa. Você pode também visualizar no editor, fora do editor, como está ficando o seu site. Basta clicar em pré-visualizar. Aqui, ó. Você já consegue verificar como está ficando o seu site. Por exemplo, já consegue ver a galeria que a gente acabou de colocar. Se ir em home, já percebe aqui as modificações que a gente colocou. O nome lá em cima, a gente alterou a imagem. Se a pessoa clicar em meu trabalho, vai lá para os projetos que a gente acabou de alterar. Enfim, então agora a gente pode voltar ao editor, clicando aqui em cima. Agora basta você ir manuseando e adicionando o que o seu portfólio necessitar. Só lembrando que após você concluir todas as suas edições no seu portfólio, basta clicar aqui em publicar e inserir um nome para o seu site. Por exemplo, eu vou colocar Photoshop... Opa, pera lá, está em maiúsculo. Photoshop para iniciantes. Ou melhor, vou colocar apenas portfólio. E salvar agora. Por favor, aguarde enquanto salvamos o seu site. Parabéns, seu trabalho foi salvo. Só que, no entanto, tem uma nota. Por favor, note, o seu site ainda não está online. Quando você estiver pronto para compartilhá-lo com o mundo, publique seu site online. Então, vamos clicar aqui e publicar. Agora sim, qualquer pessoa pode acessar meu site através desse link aqui. Olha lá que bacana. Agora meu site está online e eu já posso apresentar meus projetos de maneira muito fácil e rápida. Você viu que foi em apenas alguns minutos que a gente criou uma conta e já começou a editar o nosso site no Wix. Essa, então, eu considero uma das maneiras mais fáceis e grátis para se criar um portfólio online na internet. Muito útil para fotógrafos também, como foi o caso do Clayton, que enviou lá o e-mail para o meu blog. Acredito que esse é o caminho, Clayton. Para você e para todas as pessoas que estão querendo criar um negócio rápido, grátis, na internet, para demonstrar seus serviços, acredito que esse é o caminho. É o Wix. Joga lá no Google, entra, faz o cadastro, seleciona o template e vai editando conforme suas necessidades. Valeu? Então, muito obrigado pela atenção. Se você quiser dar uma olhadinha aqui no meu portfólio, eu vou terminar aqui. Agora eu vou editando para não ficar muito longo esse vídeo. Eu vou terminar de editar meu portfólio, mas eu vou deixar aqui no link da descrição o link do meu portfólio que eu acabei de criar grátis aqui para você dar uma olhadinha, ver como ficou legal após eu concluir essa etapa. Beleza? Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula do canal Photoshop para iniciantes.